Música Fala rapaziada beleza? Ouve que estarei vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui Novamente com a série de Pokémon 1 e 100 E hoje eu estou aqui de novo Com a Bibi Oi gente Aqui é a Bibi Salve cofão Você não vai entrar no meu vídeo dançando né Bom gente, o último episódio eu perdi pra você né Bibi Nossa Se eu perdi pra Bibi no último episódio eu vou ter que ganhar nesse Meu Deus do céu Tá quanto Bibi? 1x1? Acho que tá, 1x1 Meu Deus do céu Tá, então eu tenho que ganhar nesse episódio Senão velho eu tô ferrado Eu não posso perder pra Bibi né velho Ah, sempre perde E se esse cheiro do que Bibi? De choro Tá, quer começar pegando ou coisando Bibi? Pegando, pegando, pegando Então vai, você gosta de pegar então Bibi Ai Pega o primeiro Bibi O primeirinho Vai Você tá muito gay Ô coelha Ô coelha Meu vídeo Meu vídeo Minhas regras Tá Pega o último La último Pega o primeiro da terceira fila Primeiro da terceira fila Aqui Pega o primeiro da última fila Foram 4 agora Primeiro da última fila Nossa, chora pro meu enteio Vai Ela já fala, tá ligado? Qual que é Tá Pega o primeiro da segunda Primeiro da segunda Aqui E o último da primeira Vai O último da primeira Beleza E sem choro, Bibi Vai, só fala Sem chorinho Pega O terceiro Segundo da primeira Segundo da primeira? Sim Você me bugou, sabia? Que no caso é o segundo da mesma É, que raiva, velho Eu fiquei pensando aqui Caraca, tá, vai O quarto da terceira Quarto da... Meu Deus, que horrível Meu Deus, tá O quinto da segunda Meu Deus, não vai dar nenhum Agora Tá O quarto da primeira Ahn Ih, faltou um, né? Uhum E o sétimo Meu Deus Um, seis Meu Deus, o meu time não tem nenhum lendário, Bibi Nossa, então chora pra mim que eu tô forte Meu Deus, então acabou já Então vamos lá, Bibi, vai Bom Vamos, 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 vamos O que que você tá fazendo? Pronto O que que você tá fazendo, Bibi? Vamos lá, vai Chora pro meu Scyther, vai Chora então Aproveitei, ué Ai, meu Deus do céu Vai dar sept, beleza Ahn Ataque rápido Vai, vai Scyther Nunca te pedi nada, mata ele, vai Eita Boa Scyther Boa Scyther, vai Scyther Nunca te pedi nada Boa Scyther Ah, pelo amor de Deus, velho Boa Scyther Não pode perder pro Wolf, né? Ah Beleza, um já foi Um lendário já foi Vamos lá, vamos lá Vamos ver que ela vai vir Ahn Pega o meu Snorlax, vai Não dá um Snorlax Vai, Scyther Nunca te pedi nada Ganha dele, vai Tipo, ei Mano Beleza Ah, mas eu não posso perder pro Wolf, né? Isso é cheiro do quê? De choro Ah, pelo amor de Deus Nossa, o Scyther é muito apelão, velho Nossa Senhora Nossa, é muito apelo Nossa Olha o choro do Scyther Olha o choro pro Scyther Tá, vai Slopo Tá, vai Vai, Scyther Tá, vai Nunca te pedi nada, Scyther Ganha dela, vai Nossa Nossa, ela me arrebentou Pega Nossa Já foi três O de late zoom O Scyther já levou mais um Boa viagem Vai, mó, então Meu Deus, velho Já foi quatro Você sabia que esse pokémon que você mandou Agora ela é level cinco, né? Tá, vai Pega meu Meu Charizard E agora pega meu Dragon Rage também, vai Bibi, você sabia que o Scyther Ele evolui pra esse daqui, né? Ah, mano Ah, mano Vamos lá, Cisor Conta com Meu Deus Chora Chora meu Charizard Vai, cabeça de ferro Vai, cabeça de Bibi, vai Vai dar um Meu Deus Vai, Blastoise Nunca te pedi nada Ganha dele, vai Ó Calma, beleza Ó o choro Ó o choro pro Blastoise Nossa Boa, Blastoise Vai, pega meu Ember, então Vai Nossa, fiquei queimado Fiquei queimado Como um pokémon de água foi queimado? Bibi, eu não sei Vai Vai Nossa Velho Nossa Por que que eu sou tão AP, velho? Você tem uns quatro pokémon ainda, né? Tem Ah, mano Sentindo o cheiro Meu Deus Tô perdoando o Dragon Rage, vai O que que você tem? Um coisa que tá Double Kick Vai Dá um chute na cara da Bibi Vai Nossa Eita O que que você usou pra trocar de pokémon e o pokémon, velho? Calma Que tá Que você usou Nossa Bibi, você tá ouvindo isso, Bibi? Tá ouvindo isso, Bibi? Que eu não tô ouvindo Choro? Ah, mano Pelo amor de Deus Choro? Tô bem triste, sério Choro Bibi, mas faz assim Troca aquele seu pokémon level 5 por alguma coisa Porque senão tu tá de desvantagem, vai O turtle dial É, não troca por um teu OP, Bibi, vai Não troca por um teu OP Ah, pega um APzinho, vai Bibi Bibi Mewtwo, vai Vai, vamos, vai Mas a oficial eu já ganhei Não quero subir, vai, vamos Ah Agora é oficial 2 Por que oficial 2? Aham Vai, então Chora pro céu Nossa Eu acho que ela achou outro aqui Eu acho que eu achei o ataque, hein Eu acho que eu achei o ataque Vai Ice charge Vai 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 Lapras Nunca te Meu Deus Agora eu ganho Agora eu ganho Peraí que ganha Tem como? Agora eu ganho Boa Lapras Muito boa menina Boa, muito boa Então vai, já vou jogar o Charizard de cara Vai 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 Lapras Já pega meu Dragon Rage Brine, vai Usa o Brine Tira mais um pouquinho de vida Vai, vai lá Não gosto de nada Uhul Meu Deus Water Gun, vai Water Gun Vai, vai Water Gun Isso tá parecendo choro Calma, Bibi Calma Ah, o Duro que ela pegou um Mewtwo, velho Mewtwo é muito forte, velho Tá, mas isso tá parecendo choro Vai Boa, matou Ah O Charizard, velho Já foi melhor Vamos ver o que ela vai mandar ali Amanda Nude Já vai Mewtwozinho, vai Meu Deus, você morreu Agora eu vou mandar já o Esse daqui Nossa Meu Deus, morreu Vai errar, Mewtwo Nunca te pediu Meu Deus Nossa Vai, Scissor Nunca te pediu Ah, mano, Scissor Ah Ele vai perder Ele vai perder Ele não Ele Nossa Acho que alguém usou o ataque errado Nossa Acho que alguém usou de novo Nossa Pega essa cabeçada de ferro na cara do Mewtwo Tá Ironhead Vai, Scissor Nunca te pediu nada Ah, mano Nossa Por que ela é tão forte, Bibi? Ah, mano Ele não leva dano pra nenhum ataque meu Nossa Olha o choro Olha o choro Ah, mano Slowpoke Olha o Ironhead Olha o Ironhead Mano Parece a Bibi, mano Olha o chão Parece você, Bibi Não parece não Para Olha o choro Olha o choro Olha o choro Olha o choro vindo Ah, velho Tá sentindo esse cheiro, Coelho Calma Ironhead de novo Pronto Nossa O que ele vai mandar? Falta um só Ah, não pode ficar dois a zero, né, velho? Nem quantos aí houve? Não sei Ah, mano Pega meu Dragontail, vai Que não tira Hit de você Vai, Hitmonlee Nunca te pedi nada Ganhar dele O Hitmonlee é a evolução do Hitmontop, né? Não Não Não? Não Ah, achei que eu tava aprendendo, velho Tava bem feliz Já, caraca Eu falo alguma coisa importante no Pokémon E eu Eles Eles têm a primeira evolução deles Que é pequenininha Que eu não lembro como que é o nome Aí, perdeu, Bibi Perdi Tô bem triste Bibi, perdeu Ah, você usou Double Kick também Ah Agora é o ataque Agora é o ataque Você tinha um Mewtwo e um Entei, Bibi Você não vem, não, viu? Isso Só que toda vez que eu for usar o Entei Você usou aquele OP lá Que meu Entei não consegue dar dano nele Isso pra mim é choro Tá bom Então tá Bom, galerinha Eu ficando com o vídeo por aqui Ganhamos a Bibi hoje E sem nenhum lendário, Bibi É Hoje eu fui mal Hoje eu tô Chorou? Chorei Choramos Ai, ai Então é isso aí, galera Eu conto com vocês aí embaixo Com um like favorito O canal da Bibi tá aí na descrição Então se inscreve lá E é isso aí, Bibi Então chora, Bibi Chora Chora livre Choro, choro livre Vai Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau